Desde pequenininho, da época das nona areta ainda, a gente já arrancava os paralama, arrancava as capas de corrente e saia pulando meio fio, pulando o que tivesse pela frente. Daí pra frente tomou gosto, quando surgiram as primeiras caloicróis e aí que surgiu o bicicróis em si, aí a gente entrou nessa e nunca mais saiu. Como esporte não é profissional, a gente é um esporte amador, a gente treinava durante a semana, não tinha muito uma rotina pré-determinada, o esporte estava surgindo e no final de semana normalmente era competição. Aí minha irmã passou a competir também, meu primo também, só que eles fogo de palha, eles entraram, deram a brincada e pararam e eu segui em frente. Eu competi durante 25 anos de BMX, então fui campeão brasileiro duas vezes e corri mundial. A melhor experiência que eu tive foi ser campeão brasileiro em 1998, eu estava recém voltado de um acidente que eu tive. Quase sempre a gente cai e levanta e eu passei uns seis meses parado e eu voltei e foi um período de recuperação. Chegar no final do campeonato foi o primeiro brasileiro que eu venci, foi bastante emocionante e essa a gente nunca esquece. Só que isso já passado, eu parei já há 15 anos, em 2006 eu parei, aí fiquei um tempão parado e agora eu dei uma guinada e resolvi passar a trabalhar com isso. Recentemente eu estava na Telebrás e encerrei minha carreira lá e eu falei agora eu quero mexer com bicicleta e vamos dar a volta a 180 graus e voltar às origens. Quando eu decidi abrir uma loja, a primeira coisa foi realmente fazer uma formação. Tem uma formação, como hoje as bikes são muito caras, a gente não pode pegar uma bike muito cara e fazer uma besteira nela. Então, por exemplo, vou procurar uma formação profissional para poder me qualificar melhor, para perder o medo de mexer nessas bikes mais caras. Eu já conheci as ferramentas Park Tool, aí eu buscando sobre ferramentas, eu vi que existia a escola e aí eu comecei a pesquisar, vi a formação dos professores, do Henrique e aí eu falei assim, bom, os caras realmente se capacitaram nisso, eu acho que é nessa que eu vou. Aí o desafio agora vai ser chegar em Brasília, procurar um local para montar a loja, a gente já tem uma ideia de como a gente quer, encontrar um local ideal e toda a parte burocrática, que é um pouquinho chata, mas daqui a cinco, dez anos eu quero estar entre as maiores lojas de Brasília lá, prestando serviço e sendo reconhecido como a melhor mecânica de Brasília. Agora, podem me procurar que eu que faço.